A série do Sandman vai ser a próxima adaptação original da Netflix, que vai trazer pra gente mais uma mitologia incrível criada pelo próprio Neil Gaiman, gente. O mesmo autor, o Good Omens e também American Gods. E como já era de se imaginar, na San Diego Comic Con saiu o primeiro trailer oficial dessa série tão amada que eu tô esperando pra caramba. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, porque nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês o máximo que puder sobre cada uma dessas cenas da série aqui, cada uma das cenas desse trailer aqui, então por favor, me ajuda dessa vez deixando seu like. Então se mais é longa, bora pra análise. Bom, primeiro de tudo eu já quero achar uma coisa bem clara pra vocês já, que eu acredito que essa fotografia da série vai ser sacanagem mesmo, hein, velho. Olha que cena incrível de bonita, velho. Seguinte, essa cena aqui, pelo que eu vi na análise que o próprio autor, né, o Neil Gaiman, fez pro canal da... Eu acho que é da Vanity ou da Viority, ele fala que essa cena na verdade aí é o Sandman se preparando pra entrar de novo no inferno, né. Ele no caso vai, pelo que eu me lembro, duas vezes nesses dois arcos que eles vão adaptar aqui pra série, né, o Preludios e Noturnos e Casas Bonecas. E a primeira vez que ele vai na realidade é pra poder buscar o Elmo que tá na mão dele aí agora, tá, o capacete. E essa segunda vez aí, na verdade, ele vai com outro objetivo. E essa cena no caso aí que vocês estão vendo aí é do Preludios e Noturnos mesmo, entendeu, do primeiro volume, porque ele tá com outra roupa, como vocês podem ver. E é engraçado, cara, porque ele tá com o corvo, né, o match, só que no quadrinho ele não tá, né, ele tá no caso sozinho no quadrinho. Mas eu acho que eles vão talvez adaptar dessa forma aí pra esses dois irem juntos, né, pelo menos. Esse lugar aí é, no caso, o chamado de O Linear, né, que é na verdade a fortaleza do perpétuo desejo, ok. E o que acontece? O desejo nos quadrinhos ele é descrito dessa forma. Ele é um personagem andrógino, pelo que parece, entendeu, não se contenta nem sendo homem, como também não se contenta sendo só mulher. Então ele prefere ser os dois. E ele é, no caso, basicamente a definição do narcisismo, entendeu. Ao invés de fazer uma fortaleza, um castelo, como se fosse qualquer um dos irmãos dele, ele prefere, no invés de fazer uma fortaleza no formato do rosto dele, né, no formato da aparência dele. E isso eu acho muito interessante, entendeu, porque pelo menos conta bastante sobre como que é, na verdade, o caráter e o pensamento do personagem em si, entendeu. Além também de que, assim, outra coisa muito bom a se destacar aí agora, é que o coração dele é o lugar mais destacado, como vocês podem ver aí nessa imagem, né. Por quê? Porque o desejo fica no coração de todos os seres humanos. Tá, esse personagem aí é chamado de O Coríntio, que é um pesadelo que foi criado pelo próprio Sandman. E, no caso, ele acaba escapando do reino do Sandman, né, e ele acaba, no caso, virando um tipo, meio que um serial killer famosíssimo, durante o tempo que ele, no caso, fica matando as pessoas, né. E aí ele acaba criando, no caso, uma legião de fãs, e ele vai numa convenção de serial killers, onde, no caso, ele acaba sendo, tipo, o convidado de honra, tá ligado, dos caras, entendeu. E eles, tipo, idolatram esse maluco, entendeu. Cara, essa cena aí, mano, no quadrinho, é basicamente espelhado, pra resumir isso, entendeu. É basicamente espelhado, porque é tudo exatamente igual. A posição que ele tá aí com as mãos, com as pernas, com o cabelo esboaçante, o próprio portal se abrindo, o cenário em volta dele, é tudo exatamente igual no quadrinho. Aí, de vez, qual que é? É que, no quadrinho, essa cena aí tá espelhada. Entendeu, a diferença é essa só. E no início, é exatamente igual. É assustador, como incrível conseguiram fazer de fidelidade nas cenas mais importantes. Porque, nessa cena aí, no caso, é a cena que ele consegue escapar do cativeiro que ele ficou, que, no caso, vai ser 100 anos, sendo que, no quadrinho, é 76 anos. Mas, enfim, nas contas, eles colocaram 100 anos na série agora, pra poder, no caso, trazer o personagem pra uma época mais atual. Porque, no caso, ele acaba sendo preso em 1920, eu acho. E, no caso, ele acaba sendo solto, beirando os anos 90, mais ou menos, o 5 da série, no quadrinho. E, na série, eles querem, no caso, fazer mesmo 100 anos, pra poder chegar na época atual agora, de 2020, por aí da vida, sabe. E aí, a gente tem o primeiro vislumbre, né, do reino do sonhar. Né, o castelo do Sandman. E, assim, é um negócio muito legal, porque é o seguinte. No quadrinho, esse castelo sempre vive sofrendo mudanças. Ele sempre vive sofrendo mudanças com o passar dos arcos que tem pra gente do personagem. E isso é uma coisa muito legal, sabe. Acho muito bom esse negócio. Tá, essa personagem aí, do lado do Sandman, é a Lucien, né. No quadrinho, é o Lucien, né. Que é, no caso, o bibliotecário e aquele que, tipo, contabiliza tudo no reino do sonhar. Ele, tipo, depois do Sandman, ele é quem comanda tudo lá dentro, entendeu. Então, ele faz a contabilização de seres que estão habitando o sonhar no momento, entendeu. Ele faz a contabilização de tudinho, entendeu. E isso eu acho muito legal, porque eles vão, pelo menos, trazer esse personagem. Mesmo com uma, é... Com uma troca de gênero, eu acho que ficou legal pra caramba, entendeu. Ficou bem legal pra caramba esse negócio. Essa personagem aí é a Johanna Constantini. O que acontece? Ela, na verdade, é um antepassado do John, né. E o que acontece? Como eles não conseguiram trazer os direitos do John pra série, eles, no caso, tiveram que adaptar a série mais uma vez e trazer essa personagem que aparece em outro arco do Sandman. Mas, como no caso desse arco que ela aparece nos quadrinhos aí é uma história meio que, tipo, sabe, whatever, eu preferi mesmo pegar essa personagem daí mesmo e tacar no presente, entendeu. E eu acho que é uma boa escapada, entendeu. Porque é melhor tacar uma personagem que, pelo menos, tem um parentesco com o personagem que era pra aparecer do que trazer um personagem totalmente aleatório pra poder fazer o papel dela, né, cara. Porque o Constantini realmente é muito importante pra história do Sandman e ele é um dos poucos, realmente, que acredita no que o Sandman fala de cara, entendeu. E eu acho isso muito legal. Esses dois personagens aí, no caso, são a Rosie e o Jed Walker, né. No caso, os dois são irmãos e eles aparecem mesmo só no arco do Caso das Bonecas, né, que é o segundo arco. E como a série vai, no caso, adaptar o Prelugios e os Noturnos, que é o primeiro arco, e o Caso das Bonecas, que é o segundo arco, já vai mesmo trazer esses dois aí juntos já na série, já no pacote completo, certo. Se vocês quiserem, eu trago pra vocês, até um pouquinho antes da série até sair, dois vídeos separados contando sobre cada um dos arcos, entendeu. Um vídeo falando só do Prelugios e os Noturnos e um outro só falando do Caso das Bonecas. Só que esse vídeo aqui, pelo menos, tem que ter, no mínimo, 20 likes. Eu trago pra vocês esses dois vídeos aí, beleza. E, tipo assim, eu trago pra vocês antes sequer de lançar a série. Eu dou meus pulos, mas eu consigo dar um jeito de lançar pra vocês antes da série sair, tá. E aí vocês conseguem ver e conseguem estar com a mente até fresca pra poder ver a série sem problema nenhum, ok. Então, eu tô contando com a ajuda de vocês. Quero muito que vocês me dêem essa motivação pra trazer mais vídeos pra vocês com mais frequência. Esse personagem aí é o John Dee, tá bom. Que é, no caso, o Doutor Destino da DC, ok. Por quê? Porque da Marvel erraram a tradução na época, tá. Mas eu não vou entrar nessa explicação aí, não. Porque envolve termos em inglês, ok. Mas, enfim. Esse personagem aí, ele é, no caso, um vilão que apareceu em apenas uma edição dos quadrinhos da Liga da Justiça. No começo, acho que no finalzinho dos anos 50. E depois ele foi totalmente esquecido, certo. Ele, tipo assim, o visual dele parecia muito com o do esqueleto do He-Man, na realidade até, né. Que era um maluco com uma roupa, com uma roupa, tipo, meio, sabe. Um capuz e tal da vida assim. E uma máscara de esqueleto. E esse vilão aí, no caso, nos quadrinhos, ele tinha um colar que tinha um rubi, né. E aí, o Neil Gaiman, né. Que é o autor do Sandman. Ele foi lá e pegou esse personagem e fez essa conexão. Falando, ó, essa pedra que esse vilão tá usando aí, na verdade, pertence a uma entidade poderosíssima do universo ADC. E, na série do Sandman, eu vou explicar pra vocês quem que é essa tal entidade aí. E isso aí é o arco do próprio John Dee. Que é, na minha opinião, o capítulo que eu tô mais ansioso pra poder ver. Que é o 24 Horas. Né, o restaurante 24 Horas. Que é quando ele entra nesse restaurantezinho aí, esperando o Sandman chegar. E ele começa, no caso, a fazer um pouco da traquinagem dele com o rubi. E vocês vão ver o quão poderosa essa jossa realmente é. Se a Netflix tiver coragem, eles vão mostrar o que acontece aí dentro. E o que acontece aí dentro, cara, nos quadrinhos, velho, é de perturbar a cabeça de qualquer um, velho. Porque é muito bizarro, cara. E assim, eu vou dar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, tá. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, um vídeo, que é, no caso, um... Na verdade, é um fanfilme, tá. Que fizeram esse capítulo aí do quadrinho, exatamente idêntico, pra resumir, tá. Onde eles colocaram atores, então contrataram um monte de gente pra fazer. E tipo assim, a produção é muito bem feita, tá. Então, se você entende inglês, mesmo que você não entenda, pelo menos tem legenda em português, pra você ver lá, assista. Porque é absurdo, velho. E se você realmente tiver coragem, assista, velho. Porque realmente é muito bom, velho. É muito bom. É bizarro, mas é muito bom, tá. Conte-nos, que poder... Cara, essa frase, ela é icônica, velho. Pra quem lê Sentiment, velho. Ela é muito icônica. A resposta, na verdade, ela é icônica, sabe. É muito boa, velho. Porque, assim, eu não vou falar pra vocês qual que é a resposta, entendeu. Porque eu quero, no caso, deixar pra vocês esse suspense, ok. E, assim, a escolha que fizeram de trazer essa atriz aí pra fazer o personagem Lucifer, velho, foi incrível, velho. Foi muito acertada essa opção. Porque o personagem em si, nos quadrinhos, dependendo da forma como você enxerga ele nas artes, velho, ele parece uma mulher em certos casos, mas, na maioria das vezes, ele parece um homem, né. E como essa atriz aí, ela, no caso, ficou até famosa na série Game of Thrones por causa que ela tinha um rosto mais masculinizado, coube certinho pra mim, na minha opinião, sabe. Coube bem pra caramba essa atriz aí fazendo esse personagem, sabe. E isso é o que acontece. Eu acho que a DC, se ela quisesse, tipo, ter ousado um pouquinho mais, né. Se a Netflix, no caso, quisesse ter ousado um pouquinho mais, eu teria arriscado o quê? Tacar o Tom Ellis, na verdade, aí pra fazer esse personagem. Por quê, meu povo? O quadrinho onde surgiu, de onde se basearam pra fazer a série do Lucifer na Netflix, é, na verdade, resultado desse arco do Sandman, pra quem não sabe, tá. Porque, na verdade, não nesse arco específico, tá bom. É do arco por causa das bonecas, tá. Por quê? Porque esse personagem, né, ele acabou desistindo de ser o líder do inferno e sai de férias. E aí que acaba surgindo as histórias solos do personagem. Que, do fim das contas, o quê? Originaram a série que o Tom Ellis protagonizou. Entendeu? Então, tipo assim, era só trazer o Tom Ellis pra fazer essa ponta aí na série mesmo, entendeu, que no caso seria mesmo, tipo, acho que duas participações especiais só em dois episódios diferentes e pronto, velho. E expandia até mais ainda, na verdade, o universo de Sandman. Entendeu? Por quê? Porque aí o povo que assistiu a série antes do Lucifer, eles iam falar, puta, se esse ator tá nessa série aí, quer dizer que a série que eu vi há cinco temporadas anteriores tem conexão com a série do Sandman. Olha que da hora. E também, tipo assim, sabe, fazer aquele fanservicezinho, entendeu? Pra quem é fã da Netflix, tá ligado? Que nem eu. Tanto que, tanto que, cara, até trouxeram o velho Tom Ellis pra fazer o personagem na CW. Trouxeram pra fazer uma pontinha lá, entendeu? Onde ele ajudava o Constantine e a filha do Arqueiro Verde. Então, tipo assim, pra quê, mano? Por que não tentar uma coisa dessas, talvez, sabe? Acho que ele é legal até. Mesmo que pintassem o cabelo do ator, sabe? E aí, no caso, depois ele dá uma desculpinha, falando, ah, mano, cansei do cabelo loiro, eu vou ficar com o cabelo preto mesmo, que é melhor, sabe? Eu acho que daria até pra poder fazer uma piadinha dessa. Acho que ele é legal pra caramba, sabe? Mas, tá caro. Essa atriz aí, pra mim, é uma escolha muito boa também, sabe? Esse personagem aí, eu acho, pelo menos, que é o Cain, né? O famoso, o primeiro assassino da história. Porque, apareceu pra gente, no caso, há um tempo atrás, uma imagem do Abel com o gárgulazinho dele, né? O Goury, que é... Eu achei que ficou perfeita aquela caracterização lá. Tá com muita cara desse aí ser o Cain mesmo, velho. Só que, assim, eu não sei que criatura é essa aí, porque eu chutaria até que é, na verdade, o gárgula do Cain, né? O Gregory. Mas, eu acho um pouco difícil, porque esse gárgula tá muito esquisito pro meu gosto, cara. Não tá parecendo gárgula de verdade isso aí. Pode ser até que seja, né? Que eles, no caso, tragam uma abordagem diferente pra como eles, no caso, representam uma criatura da gárgula, né? Mas, eu não sei não, velho. Eu acho que eles vão fazer uma outra criatura que eu não consigo lembrar agora de ter visto nos quadrinhos. Cara, eu realmente tava com muito medo de que essa atriz não ia conseguir ser carismática o suficiente pro papel que ela tava sendo obrigada a desempenhar, que é a morte. Mas, quando eu vi o clipe que a IGN liberou, velho, caraca, velho, eu falei, não, essa atriz realmente conseguiu entregar, na minha opinião, o jeito que precisava ser realmente a morte, velho, porque o que, na verdade, a gente que é fã de Sandman gosta demais sobre a série é a personagem da morte. Por quê? Porque ela é ultra carismática. E, tipo assim, se for fazer realmente essa personagem, vocês têm que ser carismáticos ao mesmo nível, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Então, tipo assim, essa atriz conseguiu, velho, por mais que trocaram a etnia da personagem, valeu muito a pena, mano, a troca. Valeu muito a pena, compensou bastante. cara, a ideia de atacar, mano, um ator não binário pra fazer o desejo realmente foi uma escolha essencial, velho, pra fazer a série realmente funcionar do meu jeito, velho. Porque ficou perfeito, mano, a caracterização dele, ficou perfeito, não tem como dizer que não é, mano, esse aí realmente é o desejo, na opinião, cara, que eu li nos quadrinhos, velho, sabe? É perfeito a escolha, velho, na opinião. Bom, no caso, essa cena aí é no caso o Roderick Burgess e o sua, a sua patota, né, no caso, tentando invocar a morte, mas no fim das contas não tendo o sucesso que eles esperavam, né, que no fim das contas eles acabam invocando o Sandman no lugar, né? E eu acredito pelo menos que esse cara aí que tá aparecendo pra gente na frente aí agora deve ser o Sykes, que é, no caso, um braço direito dele, né, da Ordem. Então, tipo assim, eles vão deixar o mais fiel possível à história pelo que eu reparei. Então, tipo assim, cara, eu acho que essa série vai ser realmente perfeita, mas, na minha opinião, vai ser muito boa. Ok, essa cena aí é, no caso, uma pessoa sendo exorcizada, né, velho? Tipo assim, já é bizarro esse bagulho aí já, na minha opinião, tá ligado? Ainda mais agora que vocês vão ver, olha só. Cara, olha isso, mano. Tipo assim, dá pra gente ver claramente ali que quem tá fazendo exorciz, na verdade, é a Joana Constantini, né? E, tipo assim, é muito bizarro, velho, esse negócio, cara. Pelo que eu fiquei sabendo, essa cena aí, no caso, ela foi mostrada pro povo inteira no evento da San Diego Comic Con. Eu não consegui ver essa cena aqui em nenhum lugar na internet e eu quero muito ver ela pra poder ver como é que, no fim das contas, finaliza, né? Porque, pô, velho, são dois braços agora. Um braço, no caso, já acabou com o espaço na boca do maluco. Mas, como é que deve estar, então, a boca dele inteira agora com dois braços saindo, né, velho? Os malditos não belongam no mundo acordado. Beleza, ó. Essa personagem aí, na verdade, que na verdade são três, tá? São as bruxas, tá? Essas bruxas do norte aí é o seguinte, elas, no caso, são as três, as três bruxas, sabe, da mitologia grega que tecem a linha, que cortam a linha e a pessoa morre, entendeu? Elas são, no caso, as três fates. E é o seguinte, elas aparecem pro Sandman uma vez, quando ele invoca elas pra poder perguntar onde que tá a algebeira, o capacete e o rubi, né? E a cada uma delas conta, ó, a sua algebeira tá em tal lugar, o seu capacete tá em tal lugar e o seu rubi tá em tal lugar. Então, tipo assim, basicamente, o que o Sandman faz depois de sair mesmo é só mesmo buscar, né? Ele vai atrás de cada uma delas. E no quadrinho, velho, é muito legal porque elas aparecem duas vezes, na realidade, pelo menos assim, né, no quadrinho onde essa série vai adaptar, né? Que é, no caso, o Caso das Bonecas e o Preludes Noturnos. Elas aparecem em Preludes Noturnos primeiro e depois elas aparecem pra Rose Walker no Caso das Bonecas, né? E eu tô muito curioso pra poder ver como é que eles vão fazer em si essas personagens aí aparecerem. Se no caso vão ser mesmo só, tipo, três cabeças ou se vão ser, tipo, três pessoas mesmo, sabe? Três atrizes diferentes uma da outra, uma do lado da outra, né? O que eu acho que seria mais legal ainda. A gente tem ali na direita ali, né? Desculpa, gente, mas eu não vou lembrar o nome desse personagem ali. Olha, o que acontece? Essa personagem aí, eu tô com uma teoria que eu tô com quase certezamente que é verdade, que essa novidade aí é a personagem Nara, né? A princesa africana que eu comentei com vocês no começo que o Sandman tinha se apaixonado por ela e depois mandou ela pro inferno no final da história, né? Eu acho que é ela, tá? Eu tenho quase certeza, beleza? Não morrem ��, não morrem e agora não morrem Amém.